É porque é natural, como tudo que é novo, uma pessoa que se propõe a conhecer as Escrituras, primeiro começa com o sentimento de amor à Palavra de Deus. Ela tem que ter amor pelas Escrituras. Esse sentimento só vai vir se ela tiver a experiência de novo nascimento, é o que nós mais temos falado sobre isso. A necessidade do novo nascimento. Para de se enganar com esse negócio de pastor, de profeta, de evangelista, de seja lá o título que essa criatura coloca sobre si, e as pessoas com preguiça espiritual, que isso é uma preguiça espiritual. Seja novo convertido, seja antigo na fé, passando vergonha, correndo atrás de homem, dando pulinhos dentro da igreja, falando umas línguas que, olha, revelações estranhas. Vilações estranhas, visões estranhas. Visões estranhas e que sempre apontam para prosperidade. O que tem de profeta por aí dizendo que o Brasil vai ser... Vai ser próspero. Próspero. Que o Brasil... Olha, é só promessa, gente. É promessa de que o Brasil vai ser isso, que o Brasil vai crescer, que o Brasil é menina dos olhos de Deus. A nação será uma nação próspera. Interessante que não tem profeta que fale sobre o pecado da nação. O pecado dessa igreja apóstata. É o discurso ilusório. É o discurso ilusório. Porque se você for lá... Vamos para o Velho Testamento, que eles querem usar o Velho Testamento como referência para que se levante esse... Sou profeta de Deus para a nação. Você é profeta de Deus para a nação? Então, o que os profetas falavam para Israel? Que Israel deveria se arrepender. Porque apontava o pecado da nação. Apontava o pecado do povo. Então, a igreja vive na apostasia. Mancomunada com o mundo. Escandalizando. O que não precisa a gente aqui falar. É só você ver nas redes sociais. E os escândalos que estão por aí. Então, o mundo não precisa mais inventar nada da igreja. É só falar a verdade. Por quê? Porque a igreja está... Ela virou um antro de ímpios. De pessoas sem nenhum compromisso com as Escrituras. E é escândalo em cima de escândalo. E a gente fica envergonhado, né? Eu digo aqui os verdadeiros cristãos. Aqueles que realmente entregam o seu coração a Cristo. Aqueles que realmente tiveram uma experiência de salvação. Ficam até envergonhados, né? De ver tanta gente, tanta criatura dizendo ser vaso, profeta, apóstolo. E a sua vida realmente nega tudo isso, né? E a Palavra de Deus, ela nos alerta sobre esses tempos que nós estamos vivendo. E nós gostaríamos de dizer para o irmão como se hoje, né? Fosse assim a... É o tema principal. Acorda, desperta. Porque essa mesma palavra que nós estamos vendo ser relativizada na boca do sistema religioso evangélico, né? E na boca de muita gente aí que se diz defensor das Escrituras. Podemos assim dizer, né? Eles estão manipulando para realizar a satisfação das suas próprias cobiças, né? Mas isso tudo vai trazer uma carga muito grande, um peso muito grande, uma consequência muito grande sobre a nação, sobre a igreja, sobre aquelas pessoas individualmente. Porque a mão de Deus, nós sabemos pelas Escrituras, que pesava sobre a nação, né? Sobre os sacerdotes e sobre a pessoa individualmente. Não vai ser diferente na nossa geração. A mão de Deus vai pesar sobre a nação, a mão de Deus vai pesar sobre essa dita igreja e vai pesar sobre aqueles que individualmente têm manipulado a palavra de Deus para as suas vantagens pessoais. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai seifar.